Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou aqui explicar pra vocês, é um vídeo super legal, que vai ser tipo assinando a professora pra vocês. Eu vou explicar pra vocês o que significa Draw My Life. Então bora lá. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E a folha caiu. Bom gente, vamos lá. Pra quem não sabe, o significado de Draw My Life em português é desenho em minha vida. E vim explicar dois tipos de produções que vocês podem estar fazendo com Draw My Life. A primeira produção você pode utilizar fazendo com papel ofício. E uma caneta. Tem vários tipos pra você fazer um Draw My Life. Pra você fazer um Draw My Life, você precisa utilizar apenas a sua mão. Você não pode aparecer no vídeo. Por isso que eu não estou aparecendo. E uma caneta. Essa caneta tá sem tinta, gente. Mas eu acho que dá pra aparecer. Aí aqui sai meu papel. E você, assim, vai começar a desenhar a sua vida. Mas a sua vida não vai ser você desenhando bebê, depois brincando, não. Você vai contar a sua história. Vai narrar a sua história desenhando. Um exemplo. Vamos dizer que eu era... É só um exemplo, tá, gente? Eu não sou assim, não. Eu era uma criança muito mimada. Aqui tá eu, uma criança muito mimada, gente. Tá vendo? Que ela não gostava de nenhum brinquedo. Ela não brincava com nada. No caso, eu. Eu não brincava com nada. Então, a minha mãe resolveu deixar eu participar de um programa no Raul Gil. Eu não desenho assim, gente. Só pra mostrar pra vocês. Aí aqui é o palco com eu cantando. Lá, 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 lá. Entendeu, gente? Aí assim vai. Aí depois aqui tá eu. Aí você vai dizer tipo suas características, etc. Eu sou uma pessoa que fala demais. Blá, 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 blá. E um outro exemplo que eu tenho cabelos cacheados. Exemplo dado? Vamos pro próximo. O próximo você pode utilizar papeizinhos desse tipo. Bora lá. Você tem a forma de usar esses papéis como eu fiz. Ou como eu fiz com aquele papel. E assim você vai fazer. Aqui tá escrito Drama Life. Ah, e aqui eu vou me apresentar. Me chamo de Agona Chimenez Florente dos Ex. No caso, eu fiz uma bonequinha aqui, né? Meu sonho é ter um cachorrinho. Aí você vai narrando, entendeu, gente? E viajar para os Estados Unidos. Gosto muito de viajar de carro para vários lugares. Ou seja, os lugares são esses aqui. Aracadio, Alagoinhas, Embaçaí e Costa do Saúl. Estão gostando do vídeo? Aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no canal. Adoro assistir YouTube, Netflix, assistir TikTok e jogar com minhas amigas. Adoro sair e brincar com minhas amigas. No caso, gosto de brincar no parquinho, passear no shopping, parque aquático e diversão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da, vamos dizer, da aula de hoje. Se vocês quiserem mais aulas assim, é só comentar aqui embaixo. Tchau.